Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, quinta-feira agora começa o novo update de festa de final de ano. E como a gente está no mês de dezembro, o Forza sempre traz pra gente as novidades desse update que vai começar na quinta-feira agora e o do mês de janeiro também, porque eles vão tirar férias. Então a gente vai olhar os dois updates desse mês, a gente tem na capa do update completando 80 pontos o Porsche Mission R e o Koenigsegg Aguera completando aí 160 pontos, tá? Se você já tem esses dois carros, você pode vender eles no leilão por 20 milhões, porque é muito raro esses carros, então provavelmente qualquer jogador consegue vender. E como sempre, a gente tem a festinha de amigos secreto, né? Ali no canto, o primeiro carro a gente já sabe, GMA T50, o segundo carro a gente não sabe, tá? E como que faz pra ganhar esses dois carros? A comunidade e todos os jogadores vão ficar doando os seus carros repetidos que você tem lá na sua loja. Aí quanto mais a comunidade vai participando, mandando carros pra outros jogadores, essa barrinha vai enchendo. E quando ela completar o primeiro carro a gente leva, que é o T50, que é um carro excelente, eu achei que ele ia ser de DLC. Já o segundo carro a gente não consegue ver, tá? Então, eu acredito que vai funcionar da mesma forma que funcionou no ano passado. Comenta aí qual carro você acha que é o secreto. Então, eu tô com as imagens aqui, né, do próximo update. Esse aqui é o evento sazonal que vai começar a partir de quinta-feira. E completando 20 pontos, a gente vai pegar um novo carro aqui no Forza Horizon 5, que tem no Horizon 4, que é um Lotus Eleven, o modelo 2. Esse carro é muito bom no Forza Motorsport, não sabemos se vai ser bom aqui. Mas é bom pegar esse carro porque ele é raro, é a primeira vez que ele aparece aqui no Forza. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o MG6 X-Power. Se você já tem esse carro, se você já tem esse carro, aproveita e vende ele lá no leilão. Temos aqui os desafios do Forza Tom, que dão Forza Points pra você resgatar carros na loja do Forza Tom. E te dá pontos pra você ir completando aqui os desafios do evento sazonal. Aqui nós temos aqui mais desafios, que dão 3 pontos. Horizon Arcade. Desafio de corrida online dá 10 pontos. Temos 2 Event Labs, cada um dão 3 pontos. Ali no canto eu consigo ver uma placa de perigo, um radar de velocidade. Aqui nós temos mais uma área de velocidade. Cada um desses eventos dão 2 pontos e mais Super Wheelspin. Temos 3 corridas aqui, ó. Uma vai dar uma McLaren 720S. O outro vai dar um Lancer. E o outro vai dar um Mini. E cada evento desse de corrida dão 5 pontos pra você resgatar os carros. Temos aqui uma Caça ao Tesouro, que dá 3 pontos. Desafio de Fotos dá 2 pontos. Desafio do Horizon Open, que dá só 2 pontos. Eu não gosto de fazer. Temos aqui rivais mensais, tá? Onde a gente vai poder testar aí o Subaru BRZ, que não tinha aqui no jogo. A gente tem o GR86. E a gente vai poder testar um dos carros aí da nova DLC que vai chegar pra gente, tá? Um dos carros aí do Velozes e Furiosos. E pra quem tem as expansões, você tem desafios nas expansões que você ganha pontos extras. Essa aqui é a loja desse primeiro evento sazonal. Você faz os eventos do Forza Tom e você pode resgatar os carros aqui na loja. O único carro que compensa aqui, na minha opinião... Não, os dois carros compensam, né? Que são ótimos. Principalmente a Ferrari F50. Comenta aí o que você achou desse primeiro evento que vai começar na quinta-feira agora. Lembrando, se você é novo no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você não ficar perdido no jogo. Aqui nós temos o evento de inverno, tá? Onde, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Morgan Aero GT. Que eu acredito que vai ser um carro apelão, classe A ou S1. Esse carro é muito leve. E pra quem não pegou carro apelão aí do Forza Motor Sport, completando 40 pontos... O Link CO03, carro de corrida, que aqui tem muita manobra e pouca velocidade, mas é um carro excelente em corrida de circuito. Temos ali os desafios do Forza Tom, que dão pontos pra você resgatar esses carros. E mais pontos do Forza Tom pra você comprar carros na loja. Aqui nós temos corrida online que dá 10 pontos, 2 Event Labs. Um vai dar o Porsche Cayenne, outro vai dar a Super Wheelspin. Temos outro Event Lab ali também. Cada um dão 3 pontos. Aqui eu consigo ver radar de velocidade, área de drift e área de velocidade. Cada um dão 2 pontos e Super Wheelspin. Mais 3 corridas, cada um dão 5 pontos e mais carros. Temos o desafio de foto. Na sequência, evento de eliminador não vale a pena fazer. Desafio de tirar foto ali. Um colecionável, que dá 3 pontos. Os rivais, esses eventos que tem o versus aí, se você faz ele na primeira vez, eles já ficam contabilizados para toda a temporada. E os eventos ali, das expansões, caso você tenha. Essa aqui é a loja, que vai dar 2 carros aqui, que esse Aston March compensa pegar. Eu gosto de correr com ele na classe S2 e no modo campanha. Ele é muito bom. Já o Backmon é um carro normal. Não vale a pena gastar com ele. Comenta aí o que você achou desse evento. Eu achei legalzinho. Estamos aqui no evento de inverno, que é um dos melhores, hein? Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar o Subaru BRZ 2022. Tomara que ele tenha body kit, mas eu acho que eles não mostraram. E o Porsche 935, que é um carro que eu não sei se ele é raro ainda. Mas se você tem, aproveita e vende agora. 20 milhões. Desafios ali do Forza Tom, cada um dá uns 5 pontos. Corrida online vai dar uma Lotus Eleven e mais 10 pontos. Apenas dois Event Labs aqui, cada um dá uns 3 pontos. Nós temos jogos da Playground Game, que eu não gosto muito de fazer. Já estou vendo ali um radar de velocidade, que dá 2 pontos. Na sequência, área de velocidade e um desbravador. Depois temos aqui mais 3 corridas, que vão dar um carros e mais 5 pontos. Desafio ali de caça ao tesouro, que dá 3 pontos. E desafio de fotos, que dão 2 pontos. Evento do Horizon Open, eu não gosto de fazer. Dá poucos pontos. E os eventos de rivais que se repetem. E para quem tem as expansões aí e quer ganhar mais pontos, mais fáceis ainda. Essa aqui é a loja que tem um AMC Rebel. Para quem gosta de andar com os RWD Full Power, é um bom carro. Aquele Bentley ali, cara, eu compraria porque... Às vezes pode aparecer desafio com esse Bentley aí. E ele é muito caro. E com 700 Forza Points, vale a pena pegar. Comente aí o que você achou desse evento. Eu recebi essa imagem aqui. Aparentemente, nós vamos ter mais uma loja do Forza Tom. Então, vai juntando os Forza Points. E esses carros aqui, mano, são carros excelentes para você resgatar com os Forza Points, tá? É por isso que é bom fazer os eventos do Forza Tom. Porque a gente tem aqui um Toyota GR86, que é raro. Aquele Toyota, aquele Chevrolet ali. Agora, esse Clio, cara, eu não lembro de ter andado com esse carro. Eu sei que ele é apelão no Forza Motorsport. Nós temos aqui o último evento sazonal desse update de final de ano. Onde, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar uma Lotus 340R, que é um carro apelão no Forza Horizon 4. No Forza Motorsport, esse carro foi banido do modo online. E completando 40 pontos, Lamborghini Huracan STO. Para quem não pegou, aproveita. Quem já pegou, já vende a sua se você quiser ganhar uma grana. Caso queira mais uma, guarda o seu aí. Desafios do Forza Tom. Corrida online dá 10 pontos, hein? Temos aqui dois Event Labs, cada um dá 3 pontos. Já estou vendo aqui placa de perigo, radar de velocidade, área de drift. Duas corridas, um Horizon 2, que dá muitos pontos, né? Esse aqui compensa, que dá 8 pontos. Caça ao Tesouro dá 3 pontos. Desafio de Fotos, 2 pontos. Evento de Eliminador, não vale a pena fazer que só dá 2 pontos. O restante dos eventos aqui se repetem, né? Que são rivais mensais. E para quem tem as expansões, tem os eventos extras. Temos aqui a loja do Forza Tom, que tem um Trueno, né? Que já foi um carro muito raro e muito caro. Eu acho que ele não é mais raro. E o Bugatti Divo, que é um carro legal, mas não tem aquele desempenho que a gente tem no Forza Horizon 4, né? Vamos ter mais uma lojinha aqui, tá? Onde você vai poder pegar a AMG Black City 2021, que é um carro muito bom. Tem tonagem dele compartilhada. Tem um Subarinho ali, Toyota MR2. Tem um Bentley Turbo R. Então aproveita e vai juntando seus Forza Pontes aí, tá? Esse aqui é o evento sazonal desse update, tá? Comenta aí o que você achou. Agora nós estamos aqui no próximo update, tá? Que é da comunidade, que vai começar no mês de janeiro, beleza? Onde, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar o Nissan GTR 2020. Carro muito raro aí, bastante querido e caro. E o 911 GT3 2021, que é outro carro aí que todo mundo quer. Então, no mês de janeiro, você já vai poder resgatar esses dois carros aqui. Se você fizer todos os eventos, tá? Se você não manja nada sobre isso, já se inscreva no canal pra você não perder nada. Esse aqui é o primeiro desafio de janeiro, que vai ser o desafio de verão. Onde, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar a McLaren 12C. Cara, eu achava que esse carro não ia aparecer aqui nunca. Esse carro é muito bom no Horizon 4. Eu acredito que vai ser muito bom no Horizon 5. Eu sou muito fã desse carro. E, completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Aston Martin DBS, que tem um histórico de ser um carro muito bom também. Tomara que ele seja bom no Forza Horizon 5 também. Nós temos ali os desafios do Forza Tom. Aqui a gente tem corrida online, né? Três event lab, placa de perigo, dois radars de velocidade. Cada um deles dão dois pontos. Duas corridas aqui que dão cinco pontos. Nós temos dois eventos de caça ao tesouro. Olha que interessante. E mais um desafio de tirar foto. Evento de modo rivais. Vai ser com um Nissan GTR Nismo. E um Paganizonda que vai chegar pra gente aí, hein? E dois carros elétricos aqui de rivais mensais. Quem tem aí o modo online faz esses eventos, porque vale por toda a temporada. Temos dois eventos ali das expansões, pra quem tem também. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, que já vai chegar pra gente um Aston Martin DBR1. Se você esperar, eu acredito que ele vai aparecer na loja. Mas vai aparecer caro. Então, se você tem Forza Pontes, pega ele aqui. Já gostei desse evento aqui de janeiro, tá? Desafios de outono, onde completando 20 pontos com o NXA e CCX. E o Lycan Hyper Sport, se você completar 40 pontos. Um carro aí bastante querido pela comunidade. Desafios do Forza Tom, cinco pontos. Horizon Arcade, três pontos. Corrida online, dez pontos. Três event labs aqui, que dão três pontos cada. Placa de perigo. Área de velocidade. Radar de velocidade. Cada um dão dois pontos. Duas corridas apenas. Cada uma dão cinco pontos. Desafio de foto, colecionável. Agora que eu reparei, temos quatro rivais mensais aqui. Vai dar muito ponto, hein? E os eventos das expansões. Essa aqui é a lojinha, que vai dar um jaguar muito bonito esse jaguar, hein, velho? Gostei também desse evento aqui. Por enquanto, só tem carrapelão. Evento de inverno, Pagani Huayra, completando 20 pontos. Mercedes 280 SL, completando 40 pontos. Desafios do Forza Tom. Corrida online, apenas dois event labs. Jogos da Playground Games, placa de perigo. Radar e área de velocidade, dois pontos cada. Apenas uma corrida e um Horizon Tour. Uma caça ao tesouro, um desafio de fotos. Os rivais que se repetem. Os eventos pra quem tem as expansões. A lojinha Shelby Mustang. Tem na loja, né, carrapelão. Esse Porsche aqui, eu não tô lembrado dele ser um bom carro, tá? Vou analisar depois. Último evento aqui, cara. GTA Spano, completando 20 pontos. Esse carro tem potencial pra ser um carro excelente. Fiat Dino, muito bonito, completando 40 pontos. Desafios do Forza Tom. Corrida online, três, quatro event labs. Cada um dá um três pontos. Uma placa de perigo. Uma área de velocidade. Apenas uma corrida. Duas caça ao tesouro. Interessante. Um desafio de foto. Dois eventos online ali que dão poucos pontos. Nem vou olhar. Os desafios de rivais fez uma vez, fica por toda a temporada. Eventos extras das expansões. Loja do Forza Tom vai dar essa Ferrari aqui, que é um carro muito bom nos eventos do Horizon 4. Última GTR é classe X, né? Eu não gosto muito desse carro. Comenta aí o que você achou desse update. E lembrando que esse mês a gente vai ter uma DLC do Velozes e Furiosos. Eu não acompanho desde o 4. Mas esses carros aqui devem ser os carros do último filme, né? Eu gostei muito. Eu quero testar esse DLC. Só de ver esses carros aqui, eu só estou vendo o carro RWD, tá? Essa aqui é uma pista dos próximos eventos aí do mês de fevereiro. Fica ligado no canal que eu vou trazer todas as informações para você detalhado aí durante a semana, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Fica ligado no canal.